O senhor falou da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós estamos com ela aí de novo, estamos com essa questão de ir a ser agosto, passou para janeiro, depois passou para maio, voltou agora para agosto. A Lei Geral de Proteção de Dados, como está agora, ela interfere na inovação da inteligência artificial? O senhor teme que, por exemplo, a Autoridade Nacional de Dados, que vai ser composta pelo governo, que ela venha tentar ter um controle sobre essas novas tecnologias? Olha, sim, eu considero que a atual, considerando os vetos praticados que podem ser derrubados, ela é morna. Ela atrapalha em alguns sentidos, mas ela também cerceia sobre outros aspectos. O meu receio com a Autoridade Nacional de Dados é que a gente coloque pessoas muito burocráticas. Porque, por exemplo, a lei, ela diz que você tem que anonimizar os dados. E eu, como profissional de computação, eu digo, isso é subjetivo. Na verdade, anonimizar os dados refere-se muito mais a uma dificuldade em se fazer isso do que uma resposta binária se está anonimizado ou não. porque, de alguma forma, é possível identificar. Nem que isso demore 10 anos. Então, é que nem uma criptografia. Você tem a criptografia, tal, tem a segurança, mas vira e mexe alguém, não quebra a senha de alguém? É a mesma coisa. Então, se a gente entupir a Autoridade Nacional de burocratas, olha, eu prevejo um cenário muito obscuro para a inovação no Brasil. Porque a gente está falando... Mas, com o exemplo que a gente tem da GDPR na Europa, que é a nossa lei foi muito baseada na GDPR, foi muito calcada na GDPR, ainda assim, o senhor tem esse temor? Ainda assim, a lei não é porque é da Europa que é boa. O europeu, ele tem uma visão diferente do asiático e, eventualmente, do norte-americano. E, consequentemente, é diferente do latino também. Existem, mesmo dentro da Europa, não necessariamente na zona europeia, um país que diz o seguinte, o dado, por definição, ele é aberto. Porque, como vemos, uma boa parte das pessoas não se importa. E aí, na Ásia, a Ásia hoje é o melhor lugar para se fazer soluções de inteligência artificial, porque o dado pertence ao governo, não pertence às pessoas. Então, se o governo diz que você pode usar, você pode usar, ponto e acabou. Claro que isso tem suas vantagens e desvantagens, tá, gente? Mas, se você coloca um padrão de que o padrão é, o dado não é aberto, ele é fechado, você perde muito desse bolo das pessoas que não se importam. Entende o que eu quero dizer? Então, o grande que vai fazer a diferença é exatamente esse cara que não se importa. Porque, quando você cercei os dados, você está, sim, bloqueando diretamente o desenvolvimento da inteligência artificial no país. Não tem outro termo. Você está bloqueando. Mas, no caso concreto, por exemplo, lá, o desenvolvimento dessa solução de saúde lá, tem alguma coisa que ela usa que não estaria de acordo com a LGTB? Enfim, o que não teria acontecido se a lei já estivesse em vigor? Não, nesse caso, a gente foi muito feliz que a gente construiu uma solução que consome somente dados financeiros. Não é à toa que a gente ganha o prêmio por causa disso, etc. Eu não estou pegando o seu exame e dizendo assim, quanto deu o exame, Luiz? Eu não sei. Entendeu? Só que, assim, isso, gente, eu considero um milagre da ciência brasileira. É um projeto fantástico por todas essas razões. Mas, nem sempre, na verdade, raramente isso será possível. Na maior parte das vezes, nós teremos que acessar dados, sim, de pessoas, ah, vamos anonimizar o CPF? Com certeza, né? Mas, por exemplo, os dados de utilização que você fez em um determinado ambiente, Luiz, isso, certamente, soluções vão consumir essas informações, ok? E aí, o grande impasse sobre a visão é que, poxa, eu não tenho o seu nome, eu não tenho o seu CPF, mas a utilização, sobre uma certa ótica, mesmo que super complexo, super difícil, de alguma forma, em algum momento, eu posso chegar até o que é você. Então, não se trata desse zero ou um, como as pessoas pensam, sobre a anonimização. E aí é que está o cuidado em se montar essa autoridade nacional, porque, de repente, a gente coloca lá, às vezes pessoas que não lidam com esse ambiente de produção. Então, isso é muito abstrato. Ela sempre vai dizer assim, não, temos que proteger as pessoas. Ok, mas está todo mundo preparado para ganhar menos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque, pela primeira vez, é uma tecnologia que é igual ao computador hoje, gente. Ela é de propósito geral, ela permeia todas as áreas de aplicação. Então, a gente tem que ter uma visão a longo prazo. não é só essa visão imediatista, entende? E observe que eu não estou dizendo, não, vamos colocar que nem a China, os dados são todos abertos. Não, também não me entendam o mundo radical. Aberto para o Estado, né? Aberto para o Estado. Então, mas assim, porque, pelo menos na minha percepção como cidadão, a nossa história, ela é um pouco preocupante nesse sentido. Então, de novo, se a gente meter um monte de regulação, a gente vai ferrar a inteligência artificial no Brasil. É como a gente pegar o nosso carro, entrar para a corrida, o freio de mão puxar. e aí,